E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke, na reta final dos episódios refeitos da primeira temporada. Hoje não menos com aquele que marcou o mundo das artes com seu caos de cores excepcionais. Refazendo um vídeo bem ruim meu, hoje é dia de falar sobre o fobismo. Põe aquele filtro super saturado e vem comigo aprender história da arte. As revoluções industriais transformaram permanentemente as sociedades e abriram espaço para mais mudanças. No âmbito artístico, as transformações foram sentidas pelos artistas. Desenvolvem nesse ambiente um propósito de pintar de uma forma desinibida de regras clássicas ou impressionistas, seguindo o impulso das feras. Como parte dos desdobramentos do pós-impressionismo, o fobismo teve como seus precursores Van Gogh e Paul Gaugan. E seus estilos e pinceladas podem ser vistos repercutindo nas pinturas dos artistas fobistas. Porém, por causa da sua ruptura com o impressionismo e a sua nova utilização das cores, enfraquecendo as antigas tradições, acaba por evidenciar um novo território da chamada arte moderna. Esse movimento foi fundado por Henri Matisse e André Derrame, sendo considerado o primeiro movimento vanguardista do século XX. Falvismo ou Fovismo foi um movimento e uma tendência estética que surgiu na França do século XX, sendo considerado um movimento oficial somente em 1905. Mais uma vez o ciclo foi reiniciado, a tendência cultuada agora era o impressionismo, e os artistas vieram de encontro com esse estilo. O nome Fovismo vem de, adivinhem só, mais um termo utilizado por mais um crítico, desta vez Lois Vauxel, ao descrever a sua perplexidade, ao ver uma escultura renascentista cercada por pinturas fobistas. Le Fov, expressão francesa utilizada por Vauxel, pejorativamente pode ser traduzida como As Feras ou Os Selvagens, indicando que a pintura lembrava uma obra feita por um selvagem ou um ser em seu estado primal. A partir daí, eles iriam nessa onda de retornar à pintura original, bem próxima da qual uma criança faz irracionalmente, seguindo seus instintos e emoções. Porém, eles não aceitaram esse nome de bom grado não, mas colou. Esse acontecimento se deu na primeira exposição do grupo, em 1906, no Salão dos Independentes, em Paris. Um ano antes, eles já tinham aparecido no Salão de Outono. Se o impressionismo buscava a relação da luz com as cores, e o pós uma forma nova de pintar, o Fovismo se baseava em uma estética primitivista, regredindo a uma pintura pura, por assim dizer, quase infantil e primária. O movimento não tinha uma preocupação com as composições ou fidelidade ao real, muito menos os seus artistas tinham um engajamento político ou crítico, como Pablo Picasso teve. Se preocuparam mais na espontaneidade das suas criações, bem presente nos seus temas, geralmente leves e alegres, fora um pouco de dramaticidade. Isso se torna evidente pelas cores fortes. A expressão também é algo presente, e que pôde ser visto no pós-impressionismo com Van Gogh, e que continuará se desenrolando no próprio campo expressionista. Os Fovistas focavam em um número pequeno de cores fortes e puras, como roxo, azul, vermelho, verde e amarelo, que não se relacionavam com as cores dos objetos retratados, e as quais eles usavam conforme suas vontades. Além de transmitir diversas sensações, elas também delimitavam o relevo, volume, limites, simplificavam e davam alguma pequena noção de perspectiva. E diferentemente do impressionismo, suas pinceladas eram largas e generosas. Assim como no pós-impressionismo, o grupo reunia artistas com estilos e técnicas muito variados, dos quais eu destaco Henri Matisse, Georges Braque, Maurice de Blamand, André Derran, Raul Dufy, e Nadeza da Petrovic, e eu acho que eu falei errado. Uma observação, o trabalho de Paul Cisane, que já apareceu no canal, também é considerado Fovista, e influenciou bastante o movimento. Henri Matisse foi um pintor, desenhista, gravador e escultor francês, além de carro-chefe do movimento. Seus temas variavam bastante, desde retratos a composições, abarcando o estilo impressionista, o seu próprio Fovista, o desenho e as formas chapadas em seus recortes. Suas esculturas brincavam com as formas e desobedeciam as regras clássicas. Georges Braque foi um pintor francês que fundou o cubismo junto de Picasso. Durante a sua carreira, seu estilo ficou bem próximo do de Cisane e das cores de Paul Cignat, se aproximando cada vez mais do cubismo. Maurice de Vaman foi um pintor francês e um dos notórios representantes do Fovismo. Sua obra apresenta um tipo de impressionismo, um pouco do Cisane e do Van Gogh, até que chegam no seu ponto. Ele exagerava bem nas formas e as cores. André Derran era um pintor autodidata e que contribuiu muito para o movimento. No seu trabalho, podemos ver muita carga impressionista e a influência de Van Gogh e Gauguin. Por último, Raul Dufy, um pintor, desenhista e gravador francês, entre outras habilidades. Seus trabalhos lembravam muito a ilustração. Vale mencionar Nadezda Petrovic, uma pintora fovista sérvia. Incrível. O fovismo também é considerado uma fase, pelo pouco que durou, existindo entre 1905 e 1907, dado que a chegada do cubismo marca o seu final. Mas, apesar da sua brevidade, trouxe inovações para a arte a partir dali. No Brasil, novamente temos como exemplo uma das fases de Anitta Malfatti. Bem, pessoal, é isso. Se vocês ficaram interessados ou curiosos, ponte-lhes na descrição do vídeo. Até porque vale muito a pena pesquisar mais sobre esses artistas. Estamos na reta final dos vídeos refeitos e em breve começarei a segunda fase da terceira temporada. Fora alguns vídeos diferentes sobre arte. Se você gostou do vídeo, curte mais. Se gostou mesmo, então dê like, triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, comente a tua sugestão para os próximos episódios. Curtar arte e educação no Facebook? Lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curtar esse aqui artes também? Lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram? Lá eu posto meus desenhos. Ah, o canal tem o seu próprio Insta? É só me seguir. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui! 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 A CIDADE NO BRASIL